Para o Reinaldo, para o gol! Oooooooool! Edivinhe! GOOOOOOOL! 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 REEE! 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 REEEINALDO! Para o Clube Atlético Mineiro! Abriu para o Reinaldo, o penetrou vai marcar, e vai lá! GOOOOOOOL! 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 REEE! 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 REE! 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 REEE! EVIC-REE! REiiinaldo, aos 8h45! O REE! O REE! 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 N O FILÔ! O Gol de larga registrada de Reinaldo! E aí Reinaldo, pode ser olho no lance, é do Atlético, confira comigo no replay, rei, 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 Reinaldo, é dele a camisa número 9. Reinaldo, que finta, foi uma finta desconcertante do centroavante, Reinaldo sobre, Reinaldo, que lance maravilhoso, mas está demais o Reinaldo nesse início de partida, duas fintas desconcertantes realmente.